Em algum momento o senhor operou com creptomoeda, com bitcoin ou com outros? Nem sei o que é isso. Não operou? Não, zero, eu não conheço. Não operou? Com creptomoeda, com bitcoin ou com outros? Nem sei o que é isso. Creptomoeda, bitcoin, o que é isso? Creptomoeda, bitcoin, o que é isso? Creptomoeda. Então agora chegou o grande momento em que você esperava, o momento em que você vai comprar suas primeiras criptomoedas. E é exatamente isso que eu vou fazer nessa aula. Eu quero que uma pessoa que nunca teve contato com criptomoeda, compre agora suas primeiras criptomoedas. A primeira informação que eu quero passar pra vocês, inclusive eu já falei em outra aula, é que existem as SEX e as DEX, as exchanges centralizadas, não é SEX de sexo, cara. Que dia tá falando de sexo aqui? Putaria, não. E DEX, que são as exchanges descentralizadas. Eu vou começar aqui com o SEX. Por quê? Porque quando você entra no mercado, a única maneira de você ter criptomoeda, sem houver report, contas bancárias ou qualquer coisa que te dedure pra Receita Federal, a única maneira disso acontecer é você receber criptomoeda como pagamento, por exemplo. Se você tem um produto, se você tem um serviço, isso acontece direto comigo. Eu presto muitos serviços aí e os pagamentos que eu recebo são em criptomoedas. Ou seja, eu tô recebendo criptomoedas sem QIC. Não caiam na ilusão de que, ah, eu estou negociando com o P2P tal e não tem QIC e ele não reporta. Cara, todos os vendedores P2P hoje em dia, eles têm CNPJ. Eles são empresas, são corretoras também. Corretoras ali que te dão um atendimento mais particular, mas eles precisam da conta de uma grana entrando e saindo da sua conta bancária. Imagina se você tem, a gente tá acostumado aqui com, ah, eu tô mandando 100 reais pra um P2P, 200, 500, 1000 reais. Mas esses P2P, cara, eles movimentam muito dinheiro, de grão em grão. A galinha enche o papo, é aquela história. E também existem aquelas pessoas que têm uma grande quantidade de movimentação. O cara manda 1 milhão de reais pra comprar criptomoedas com o P2P. Como que você acha que o P2P vai dar conta de 1 milhão de reais entrando e saindo da sua conta bancária todo dia? Então não caia nessa história, não tem pra onde correr nesse momento. Até o objetivo aqui não é falar sobre imposto, tributação, porque nós vamos ter uma aula somente sobre isso, aí uma das próximas aulas. Então, tendo em vista que pra você fazer as suas primeiras compras de criptomoedas, você vai precisar de uma corretora que tenha PIX pra você fazer isso. E que esteja... E se essa corretora tem PIX, ela está de acordo com a normativa 1888, que é aquela normativa que regula o lance todo das corretoras de criptomoedas no Brasil. Ou seja, todas que se enquadram nessa normativa reportam pra Receita Federal, certo? Mas não se preocupem que reportar não significa que você vai pagar imposto, isso nós vamos ver depois na outra aula. E tendo isso na sua mente agora, é óbvio que você vai ter que utilizar uma corretora envolvendo PIX, porque essa é a forma de você comprar criptomoedas. Algumas corretoras também aceitam depósito via cartão de crédito, mas também envolve dinheiro, envolve o seu nome, seu CPF, todas essas coisas. E sem contar também que comprando com cartão de crédito, a taxa é maior. Então eu quero te dar aqui agora a dica da melhor corretora pra você fazer as primeiras compras de criptomoedas, certo? Eu não tenho mais parceria com essa galera, que inclusive já foram apoiadores do nosso canal, que é a antiga Bitpreço, agora se chama Bitbank. Na descrição, ali na parte de links, você vai encontrar o link da Bitbank, dessa corretora. E aí você vai encontrar o aplicativo deles na App Store e na Google Play Store, Bitbank, certo? Como eu já tenho esse aplicativo, eu quero mostrar pra vocês o funcionamento. Cara, é muito simples. É óbvio que você vai ter que fazer o KIC. O que é o KIC? KIC, como o próprio nome já diz aí, conheça o seu cliente. E como que uma corretora vai conhecer o seu cliente? Através do envio de todos os dados e informações que você dá pra eles. Ah, você tem que mandar foto do seu documento, você tem que fazer selfie segurando o documento. É uma maluquice. Todas as corretoras que envolvem PIX, envolvem depósito bancário, transações bancárias e que estão no Brasil, você não escapa de fazer o KIC. Aí tem as corretoras centralizadas sem KIC, que nós vamos ver no outro vídeo, certo? Essas daqui são as corretoras com KIC. Então, aqui é a melhor maneira de você comprar criptomoeda através da Bitbank. Então, vamos abrir o aplicativo aqui. Pra gente ganhar tempo, eu não vou ensinar você a fazer o KIC. Tem vídeos no canal ensinando você a fazer essa verificação. E caso você tenha algum tipo de dúvida com essa verificação, me chama lá no Discord, cara. Eu vou esclarecer pra você, certo? Então, pra gente ganhar tempo, vamos direto ao que interessa. PIX, compra de criptomoeda. Como que eu faço? Não tenho criptomoeda, eu tenho reais. Então, a gente vai ali na parte de BRL, depositar. Então, nós vamos criar aqui, aceito a criação da chave PIX. Vamos criar uma chave PIX pra gente poder fazer esse depósito. Eu vou copiar essa chave aleatória aqui. Aqui tem um aviso muito importante, cara. A conta da corretora que você criou e a conta bancária tem que ser da mesma titularidade. Não adianta você mandar criar uma conta no seu nome aqui na Bitbank e daí pegar da conta bancária da velha. Não vai dar, cara. Vai ser estornado. Você não vai conseguir fazer a transação. Então, tem que estar na mesma conta. Copiei aqui a chave aleatória. E eu vou pra minha conta bancária fazer um PIX pra essa chave aleatória. Então, depois de alguns minutinhos, a grana vai cair na sua conta. Tá vendo ali? R$100. Foi o PIX que eu realizei. É simples assim mesmo. A Bitbank tem algumas criptomoedas. Se você clicar aqui em Performance, você vai ver todas as criptomoedas disponíveis que tem aqui. Mas, tem um porém. O que eu recomendo você fazer? Eu recomendo você, cara, comprar dólar tether nessas corretoras. Ah, e quais são as corretoras que são interessantes de se utilizar? Que tem report, essas coisas. Então, tem a Bitget, tem a OKX, tem a outra corretora lá, a Binance, também tem report. São essas três aqui que eu acho interessante com report. E a Bitbank, que é o primeiro, é a primeira corretora que você vai usar de forma simplificada. Aqui é pai e bola. Então, você não vai comprar criptomoedas aqui, até porque, com exceção do Bitcoin, da Ethereum e meia dúzia de criptomoedas aqui, não são interessantes, cara, pra mim. Então, o que eu acho interessante? Eu seleciono simplesmente aqui, ó, USDT. Certo? E aí vai aparecer um botãozinho negociar. Eu vou clicar nesse botãozinho. E aí eu vou fazer o seguinte. Eu posso colocar, sei lá, R$50. Posso colocar o valor que eu quiser negociar. Com ali a parte de compra selecionada, né? Mas, eu vou comprar o máximo. Clicando aqui, ó, no máximo. A gente vai fazer essa compra, né, de R$100 em USDT. Que tá... Ó, vamos clicar aqui em comprar, né? Vai me dar... Ó, o dólar, o preço unitário, tá em R$5. R$5 com 3, R$5. Confirmamos a compra. Acabei de comprar R$19,87. Então, é... Troquei reais por USDT, que é uma criptomoeda que é lastreada, pareada no dólar. Certo? Então, a gente já falou sobre o USDT aqui também. É... Creio que não devo ter ficado nenhuma dúvida. Se tiver, cara... Toda dúvida que você tiver nesse curso, lá no nosso... O nosso grupo serve como uma extensão desse curso aqui. Isso daqui é só pra você pegar o passo a passo das coisas. Então, agora... A gente continua tendo R$100 de patrimônio, né? Agora, diminuiu um pouquinho por causa da troca. Que você... Toda vez que você faz uma troca numa corretora, tem uma taxinha que você paga. Então, já diminuiu R$0,50 de taxa dessa transação. Aí, eu clico aqui de novo em Performance. E aí, o que eu posso fazer? E o USDT lá? Clico, seleciono o USDT. Eu posso negociar esse USDT, se eu quiser de novo, clicar em Negociar. Agora, no caso, eu comprei. Agora, se eu quiser vender o USDT, trocar por reais e fazer esses reais virem pra minha conta bancária, eu clico em Vender. Aí, eu coloco aqui. Eu quero vender R$10. Ó, R$10. Quanto é que vai me dar isso? O que vai me dar R$49,77 lá, ó. R$49,00. Aí, eu vendo e posso sacar pra minha conta bancária. Vamos fazer isso aqui, rapidinho, pra mostrar pra vocês, ó. Clicamos em Vender. R$10,00. Confirma a venda. Ó, venda confirmada. Agora, eu tenho R$49,00. Vamos continuar. Ó, agora, eu tenho... Vamos atualizar aqui, recarregar a página. Eu tenho R$49,00. E tenho também R$9,00. Tem duas moedas aqui dentro da corretora. Ah, eu quero mandar esses reais pra minha conta bancária de novo. Então, eu seleciono o real e vou em Transferir. Tá vendo aqui, ó? Aí, eu seleciono se eu quero fazer um saque via TED, Pix, né? Ou essa stablecoin aqui, BRZ, esquece isso. Aqui não presta. Saque Pix. Aí, o que você vai fazer? Você vai pegar aqui e vai colocar o valor desses R$49,00. Eu quero sacar 10. Eu quero sacar, sei lá, tudo. Clica aqui em Máximo. E aí, você escolhe se é por Pix. Se for por Pix, você coloca a sua chave Pix. Tem que ser uma conta bancária no seu nome. Então, se você criou uma conta aqui no seu nome, a conta bancária também tem que ser no seu nome. Eu vou aqui em Performance de novo. Vamos selecionar o SDT. Negociar. Vamos comprar de novo, ó. Eu vou comprar esses R$49,00 em USDT. Confirma. Confirma de novo. Compramos agora. Então, agora eu só tenho o SDT. Vamos atualizar. Aí, eu perdi mais dinheiro em taxa. Vendendo, comprando, a gente paga taxa. Certo? É, mas é uma taxinha baixa. Então, eu tenho o SDT. Se eu quiser também, pessoal, posso depositar o SDT direto para cá. Então, eu seleciono o SDT. Acessar Extrato. Aí, vai aparecer aqui, ó. Depositar, comprar, vender, transferir. Então, nós vamos em Depositar. Aí, você coloca aqui, ó. Continua, continua, continua. Aí, mostrar carteira. Ele vai te dar o SDT na rede da Ethereum. Mas, você muda aqui, ó. Em cima, para a rede BSC. Porque as taxas são menores. E esse é o seu endereço de depósito de dólar Tether, né? Via rede BSC. Então, se você quiser depositar Tether, você deposita direto aqui. Como eu já tinha dito para vocês anteriormente, A dica não é você comprar criptomoedas em corretoras nacionais. Fazer trade em corretoras nacionais. É. O que eu recomendo você fazer é trocar reais por dólar. E ponto final. Imagina que você, sei lá, cara. Você comprou com dólar Tether. Você comprou uma criptomoeda que explodiu e deu um, sei lá, mil vezes de alta. E essa corretora vai reportar para o governo que você comprou uma criptomoeda X. E o governo, cara, está cada vez mais avançado. Então, para eles saberem que você comprou uma criptomoeda com mil reais e agora você tem, sei lá, cara, cem mil reais, é dois palitos. Então, por isso que é pela sua privacidade, é muito importante você só comprar dólar, uma criptomoeda estável. Então, foi o que eu fiz aqui. Utilizei. Corretora que tem report só tem que ver nosso dólar. Não tem que ver volume de transação nem nada, cara. E aí, o que eu vou fazer aqui? Troquei meus reais por dólar Tether. E vou tirar esse dólar Tether para uma corretora sem QIC, que não vai me caguetar para o governo das criptomoedas que eu estou comprando. A única informação que o governo tem aqui é de que eu depositei PIX, 100 reais, comprei dólar e saquei para minha posse. Agora, eles já não sabem de mais nada do que está acontecendo aqui, cara. E essa é a ideia. Privacidade. Você, e não tenha medo, cara, você não está cometendo crime nenhum. Você simplesmente está dentro, jogando dentro das regras absurdas que esses imbecis criaram. Então, agora, a compra de criptomoedas em corretoras centralizadas sem QIC é o assunto para o nosso próximo vídeo. E aí, o que você vai fazer aqui? E aí, o que você vai fazer aqui? E aí, o que você vai fazer aqui?